Fala galera, beleza com vocês? Tudo tranquilo? Vou mostrar pra vocês aqui, tô no intervalo de descanso, né? Aqui, tá meio de madrugada aqui E aí, vou mostrar pra vocês aqui como é que é Aqui, a nossa puxada de pau aqui, né? No Novo Eixo, no Tritrem No caso, como a gente anda bastante no meio do mato A gente tem que trazer a comida da gente, porém a empresa ela paga tudo, né? Essa despesa nossa aí, ela paga tudo aí no cartão Já que a gente faz as compras e tal Então a gente traz, tá no caso meu, hoje eu trouxe um arrozinho aqui com a carninha e tal E, tô aqui, né? Agora vou dar um descansinho, comer um pouquinho Dar uma deitada, esticar as canelas Então, a gente é assim, tô aqui no FH, hein? FH 540 Acabei de passar a mão aqui agora E a galera anda E tamo aqui, né? É pra vocês que não conhecem mais ou menos aí Então, ah, o negócio é esse O bom seria comer no restaurante Beleza Aí você vai achar o restaurante no meio do mato É por isso que eles já pagam É... Pra gente poder fazer a nossa compra e tal E trazer a comida, né? Aí você traz o que você quiser Tem gente que não janta À noite Eu janto Nada é fácil um lanchinho, mas Jantar é bom Agora eu trouxe um arrozinho pra Ficar tranquilo, né? Aí tô vazio E... Daqui a pouco mais Dá uma horinha aí Eu... Me riscar e vamos partir o carregamento Carregar e voltar Pra ver onde é que eu vou passar o meu turno Colega do dia É... Colega do dia Assumir, né? E aí eu vou descansar Turma Aí amanhã à noite Tô de volta Até fechar a escala E o arrozinho tá Delícia Acabou de ir assim, né? Só o show Me lembro Seguinte Agora que dá certo aí pra Fazer uns videozinhos Durante o dia aí Eu vou fazer porque À noite Pouco vídeo, né? Mas... No decorrer do Período aí vamos Sentar cacete Gurizada Porque à noite Vai complicado mesmo Depois eu vou passar aqui pra vocês Os detalhes Né? Do caminhão O que é que tem O que é que não tem, né? Beleza, pura Né? Essas coisinhas que o caminhão tem aqui, né? Isso aqui é 2024 Certo solar Interclima Já vem tudo originalzinho Do jeito, hein? Falou, galera Se você não é inscrito no canal Quer saber mais Como é que é aí A puxada do eucalipto, né? Do nove eixo Se inscreva aí nesse canal Dá aquele joinha Comenta aí embaixo Me diz aí se você Já trabalhou Tem vontade de trabalhar No transporte Ou você só assiste os vídeos Porque gosta mesmo Beleza? E dá esse alô pra nós aí Valeu? Abração E eu vou continuar aqui Com o meu arrozinho Que ele tá acabando aqui Mas Adiantar pra poder É De dar uma deitadinha aqui, né? Esticar as canelas Abraço Até mais E aí E aí